Quase sem voz já, hein? Aquela corridinha básica, sextou, moleque! Tá ligado, é nóis que tá! Vem correr com o Baby Beef e a Inox, tá ligado? Nego Nen! Toma aí, pai! Corrida! Te ama! Te ama! É isso! Sextou, pai! Toma! Lugarzinho arborizado! Top de linha! Aquela respiração marota! Tá ligado, moleque! Deixa eu não malhar pra ficar tranquilo! Que além de você ficar gordo, a Covid ainda vai te matar ainda! Chama! É nóis, moleque! Chama no treininho, caralho! Chama a porra! E aí, Ney? Vamos ligar, Douglas, lá! Bora, Ney! Vamos ligar, Ney! No treininho! Bora, Treniculé! Chama a porra! E tem que ir lá! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Treniculé! E aí, sai! Fale aí, Leiguné! Ele, E aí, E aí, E aí, E aí... Bebibife na pista, caralho! É corrida hoje! Sextou! Salve, mais uma corrida pra conta aí, tá ligado? Vem sendo obstáculos, mano. Olha que parada linda. Essa daqui é a ciclovia de São Paulo, rapaz. É isso, ó. Tá vendo? Vou ir caminhar ali pra vocês dão uma olhadinha, ó. Determinação, foco, te levarão ao sucesso, moleque. Seja no esporte, seja nas finanças, seja no que você quiser. Só bosta acreditar em você, moleque. Chama, hoje o treino foi 20km aí, ó. Toma. Passou os ciclistas aí, ó. De bike é fácil, quero ver vim correndo. Fala aí, Neidolas. De bike é fácil, fala aí. Quero ver vim correndo. Os caras passaram ali, deu isso aí, eu falei, quero vim correr. Bora! É nóis, mais um treino pra conta aí. Lugar lindo, ó. Cicloviax. Tamo aí. Trenix. Sempre. Dele seu like, se inscreve no canal, você que gosta de esporte. Logo mais tem novas aventuras aí. E é nóis. É é isso aí! E é nóis!